Bom ter você de volta às pistas, Alisson. Toparia dar uma volta na pista? Com certeza. Vamos embora. Então, Alisson, quando você percebeu que queria se tornar um atleta profissional? Desde quando era novinho, desde os meus 7, 8 anos, sempre pratiquei esporte, sempre gostei de praticar esporte. Então eu sempre tive essa vontade dentro de mim, conforme eu fui crescendo, só fui tentando descobrir o esporte que eu queria seguir. E o atletismo me encontrou e mudou a minha vida. Por que você escolheu os 400 metros com barreiras? No atletismo a gente tem a mania de falar de que o esporte, a prova que escolhe você, não é você que escolhe a prova. Então, 400 com barreiras acabou me escolhendo. E você teve um herói de pista em particular quando era jovem? Quando eu comecei o atletismo, eu me inspirei muito no Vanekerke, no Bolt, obviamente, são os ícones do nosso esporte. Que eu vi o Vanekerke quebrar o recorde no Brasil, que foi nos Jogos Olímpicos de Rio. Então, aquele momento foi inspirador para mim. Eu sabia que eu ia correr uma daquelas provas de 400 metros rasos ou com barreiras e foi algo lindo para mim. O que torna o seu evento tão fascinante? Eu acho que a velocidade com as barreiras, com a técnica que você tem que ter, a inteligência de entender tudo e a liberdade que você tem de fazer o seu ritmo, as suas passadas, de fazer o que você se sentir melhor. Você faz parte da melhor geração de todos os tempos nos 400 metros com barreiras. Isso é uma motivação extra? Com certeza. É motivacional você fazer parte de todos os atletas que estão correndo agora, fazer parte da história, de construir uma história nova. Então, fazer parte desse grupo de quando falarem de 400 metros com barreiras, falarem do meu nome, é uma motivação única. 9 dos 10, 400 metros com barreiras mais rápidos foram disputados desde 2021. Isso significa que há espaço para melhorias? Com certeza, com certeza. Eu estou dando o meu melhor, o Varron dando o dele, o Benjamin, o CJ, todos nós estamos se dedicando para que a gente consiga evoluir na prova e fazer um bom resultado e pode ficar tranquilo que há espaço para melhora. Mudando de assunto, onde você nasceu? Nasci em São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, no Brasil. Você foi um bom aluno? Eu era aquele típico aluno que a professora falava assim, pô, ele é um bom aluno, mas conversa muito. Eu fazia parte da bagunça, mas estava lá fazendo minhas aulas. Qual era o seu maior sonho quando tinha 5 anos? Ser professor de matemática. Eu amava matemática, ainda gosto muito de números até hoje. E você ainda está planejando tentar realizar esse sonho no futuro? Não, não. Depois daquele momento eu cresci e descobri como é ser um aluno, descobri como um aluno é e eu não tenho a paciência para lidar comigo se fosse um aluno. O Brasil é conhecido por muitas coisas, mas no esporte o futebol é o mais importante. Você já jogou? Eu joguei quando era mais novo. Por incrível que pareça, eu era goleiro, então eu gostava muito de jogar quando era mais novo, mas acabei descobrindo uma paixão para outro esporte e acabei não pegando e seguindo no futebol. Sabemos que o seu apelido é Pio, de onde vem? Eu sou do Troque da Barra, como eu falei, interior de São Paulo, do Brasil. E quando você é do interior, você tem apelido, ninguém te ama pelo nome. Então eu comecei a treinar atletismo naquela época e eu ganhei o apelido de um amigo meu que treinava antes de mim, que parecia com outro cara. Então o apelido é por tabela, eu peguei como terceira instância. Diga-me que você é do Brasil, sem dizer que você é do Brasil. Eu amo churrasco. Qual é a sua atividade favorita quando você não está treinando? Jogar videogame conta como atividades. Se contar, jogar um videogame, ficar de boa ali com a rapaziada, um truco também, jogar um baralho. O que você gostaria de poder fazer mais? Passar mais tempo com a família e com os amigos, de ficar mais tempo em casa, de aproveitar aquele momento. Seria algo que eu gostaria muito de vivenciar. De volta à pista agora. Qual é a sessão de treinamento mais difícil que você já fez? Oh, a mais difícil? A mais difícil foi 1,500 e 3,230 metros. Essa foi a sessão mais difícil que eu fiz e confia rapaziada. Doeu, doeu muito esse dia. Descreva como é se tornar um campeão mundial em uma palavra. Realização. E sabe como os seus pais no Brasil reagiram a essa performance? Reagiram muito bem. Eu fui muito vacionado naquele momento. Fiquei muito feliz de poder ter aquela participação do público do Brasil. De todo mundo estar ali comigo naquele momento. Foi mágico, foi lindo. Além de Oregon 2022, qual foi a sua corrida favorita até agora? Além de 2022, minha corrida favorita, eu diria que foi os Jogos Olímpicos em 2021. Foi um momento que foi mágico para mim poder estar na final olímpica tão novo, poder conquistar uma medalha, correr aquele tempo que foi espetacular naquela época para mim. Então, algo até um tempo atrás era meu PB. Então, sem dúvida nenhuma, foi os Jogos Olímpicos. Qual atleta do circuito você admira? Vani Kerk. Eu admiro o Wade. Ele é um cara muito gente boa. Eu conheci ele, além de como atleta, como pessoa também. Então, eu tive o prazer de ver ele, além do atleta que ele se demonstra na pista. E só cresci a minha admiração por ele e pela família. E o que dói mais, 400 metros rasos ou 400 metros com barreira? Isso não tem dúvida nenhuma. O 400 metros rasos dói muito mais, muito mais. O barreira é ritmo. Você começa, vem no ritmo, tranquilo, aproveitando e curtindo o seu momento. O raso, você só sai forte, corre forte e chega forte. Dói muito. Confia em mim, não corram 400 metros rasos. Venha para o barreira. Como você gostaria de ser lembrado depois de sua carreira? Boa pergunta. Eu gostaria de ser lembrado como alguém que dedicou-se ao esporte, alguém que entregou o seu nome, alguém que fez tudo o que podia para alcançar os resultados e deixar um nome, deixar um legado e mostrar que nós do Brasil, da América do Sul, a gente pode chegar no campeonato na Europa, nos Estados Unidos e brigar no circuito mundial como Diamond League ou campeonatos mundiais. Esse seria um legado que eu queria deixar quando eu terminasse o meu esporte. Perguntas rápidas agora. Beleza. Record mundial ou ouro olímpico? Record mundial. Cardio ou pesos? Pesos. Caipirinha ou caipirosca? Caipirinha. Futebol de praia ou vôlei de praia? Vôlei de praia. Pão de queijo ou coxinha? Pão de queijo, pão de queijo. Funk ou samba? Funk, funk. Piu-piu ou stitch? Até foi uma boa. Piu-piu. Eu tenho o Piu-piu tatuado, então Piu-piu. Maracanã ou Cristo Rei? Cristo Rei. É Captain America ou Iron Man? Iron Man. É o homem, é o homem. Não tem como. A gente vê você dançando o tempo todo. Nos treinos também. O que você ouve, então? Com certeza. Pode ficar despreocupado. A minha playlist é a mais variada do mundo. Você vai encontrar samba, pagode, rap, funk. Você vai encontrar até heavy metal se deixar. Sertanejo também. Então, tipo, a música fala com você, você consegue se expressar ali. E eu consigo aproveitar aquele momento e transmitir um pouco. E você tem uma playlist específica pré-competição? Tenho, 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 tenho. Tem que ter. Todo ano é uma atualizada. Ok, uma última pergunta. Na real é um pedido. Você poderia nos mostrar alguns novos movimentos de dança? Poder, até posso. Mas eu vou convidar vocês, venham com a gente antes do treino, que eu vou mostrar uns passinhos novos de dança que eu estou aprendendo por agora. Até agora. Até hoje, rapaziada. Muito obrigado, valeu. E até a próxima. Bom, boy.